Olá! Este é mais um timing. Eu já fiz um onde o tempo era visualizado e contado através de LEDs, tá? E o primeiro que eu fiz era para o controle de tempo de gravação de vídeos para o YouTube. Esse você pode usar para a mesma finalidade ou para qualquer uma outra finalidade que você precise controlar o tempo. É claro que esse é bem mais, vamos dizer, sofisticado, porque os números já aparecem no display, tá? Vai de 1 a 99 minutos e além da vantagem dos displays, tem esta chave aqui que quando fechada interrompe a contagem, ou seja, você separa o que você está fazendo aí, e para o time. Quando você retorna à atividade, abre a chave e o time continua a contar do valor que foi parado. Então vamos supor que aqui você tenha 10 minutos e você resolveu por alguma razão parar ou a sua filmagem ou qualquer outra ação que você estiver cronometrando. Quando você abrir e voltar, abre essa chave, abre essa chave e o time começa do 10 minutos, né? Então isso facilita bastante em ações que você precisa cronometrar, mas precisa também parar para fazer qualquer uma outra ação aí. Como eu falei, é um time para controle de vídeos, né? Controle de tempo de filmagem, mas você pode usá-lo para qualquer uma outra ação aí, ok? Eu vou ligar para que vocês observem. Enquanto isso eu vou fornecendo mais detalhes sobre o circuito. Começa em zero, a cada pulso do LED, ele incrementa um minuto. Aqui é claro, não está num minuto, porque os valores destes componentes aqui foram alterados para efeito de filmagem, senão você teria que ficar esperando um minuto aqui esse vídeo para ver um número mudar de valor, né? O display mudar de valor. Então foram alterados. O esquema elétrico com os valores corretos para um minuto está no meu blog, basta você entrar lá e baixá-lo para montar. Então vamos começar com o nosso amigo 555, ele está aqui na configuração estável, tá? É ele que envia o pulso para o CI 4026, que é um CI dedicado, ou seja, um CI feito para acionar display de sete segmentos, tá? Então ele envia um pulso para a entrada de clock deste CI e quando este CI chega ao valor 9, envia, receta a contagem e volta a 0 e envia um pulso para o segundo CI e envia um pulso para o segundo CI e assim que faz a contagem aqui, tá? e vai chegar até 99. Quando chegar no 99, zera tudo. Em relação a essa chave que eu falei, observe aqui, vamos supor que você esteja cronometrando o que você está fazendo aí, como eu falei, pode ser qualquer uma outra ação, não precisa necessariamente ser uma gravação de vídeo, né? uma filmagem, você por alguma razão precisa parar, então você fecha aqui no 42, você observa que o 555 continua enviando pulsos, porém o CI não recebe o mesmo, por quê? Porque esse pino aqui desabilita a entrada de clock, tá? Esse pino CE, que no caso aqui é o, deixa eu ver aqui, é o pino 2, tá? Em relação aos pinos, o mesmo que eu falei no vídeo anterior, esta sequência aqui não corresponde à sequência dos pinos de um CI real, do 4026. Isto aqui é um simulador e como simulador ele colocou essa sequência para facilitar a montagem. No meu blog tem este esquema e também tem o CI com as pinagens indicando qual o pino de entrada de acionamento do display, por exemplo. Este que está no número 1 aqui, só para você fazer uma ideia, este aqui é o pino 10, entendeu? É o primeiro pino aqui, o que aciona o segmento A do display é o pino 10 e não o pino 1. E isso acontece com os demais, não está na sequência correta aqui neste esquema que você está vendo. A sequência correta está no meu blog, ok? Enquanto a este LED, eu deixei aqui, mas é opcional. Se você não quiser, você pode tirar que vai funcionar do mesmo jeito, tá? Eu coloquei aqui que é para dar um brilho a mais, mas não há necessidade. Os valores destes componentes aqui, ou seja, destes dois resistores mais o capacitor estão no meu blog, porque são estes três componentes que determinam o tempo de mudança de número. Ou seja, é ele que comanda estes dois CIs aqui. Então, se aumenta os valores destes componentes, você tem um tempo maior cronometrado para cronometrar. Se você diminuir, o tempo diminui, tá? Bom, deixa eu ver o que eu ia fazer. Ah, vou abrir aqui. E vocês perceberão que vai continuar do 42 e não vai zerar. Abrir. E agora está no 43. Então, a finalidade desta chave, deste interruptor, é parar a contagem para que você faça qualquer outra ação. E quando você voltar na ação que está cronometrando, é só abri-la aqui, ok? É só isso. O circuito é bem simples, tá? Fácil de montar. Pode parecer difícil para o iniciante, mas é bem fácil, né? Era só isso que eu tinha para mostrar. Se você gostou do vídeo, clique em gostei. Se inscrevam no canal, divulguem aí nas suas redes sociais aí que você possui, Facebook e entre os amigos, o canal. Porque se você faz isso, o canal cresce, tem mais pessoas inscritas. E assim você incentiva a criação de novos vídeos. Não só em relação ao meu canal, mas qualquer canal onde você vê um vídeo que te interessou, que foi útil de alguma forma. Uma maneira de você agradecer a pessoa que fez o vídeo é você clicar em gostei ou se inscrever no canal. É algo simples, né? Com este seu gesto, você contribui e incentiva a criação de novos vídeos. Então, até o próximo vídeo, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau.